Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? Então pessoal, ainda falando sobre a Laís, que está fora da casa, eu vou mostrar para vocês uma entrevista que ela deu ontem e ela falando que quer conhecer muito a esposa do Arthur, a filhinha dele e a Bárbara faz uma revelação para ela, que ela ficou até meio sem graça, então eu vou ler um pedacinho para vocês, mas antes galera, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like, aquele like maneiro que eu sei que você pode dar, hein? Estou esperando pelo like, hein pessoal? Ela disse que lá dentro é um jogo e que aqui fora ela quer conhecer o Arthur, ela disse assim, eu até falei com o Arthur, quando eu saí, falei que quero conhecer o Arthur, que eu não tive oportunidade de conhecer lá dentro, quero conhecer a filha dele que acho maravilhosa e a esposa dele também. Bárbara, que participou do programa por alguns minutos, respondeu assim para a amiga, E qual é a sua opinião? Me diz aí, você acha que a Mayra e o Arthur tem que abrir as portas? da casa deles para ela? Que realmente lá é um jogo e eles tem que abrir a porta da casa deles para ela? Vocês acham que tudo bem? Qual a opinião de vocês? Eu particularmente, eu vou dizer a minha opinião, eu acho que lá dentro é um jogo sim, inclusive eu até falei no outro vídeo que as pessoas não devem ficar criticando ela, críticas assim ofensivas, sabe? De ficar detonando, perseguindo, isso não, tá? Se ela errou, que ela aprenda com os erros dela, mas com a vida dela sozinha. Mas é muito delicado, você faz uma coisa com a pessoa lá dentro, aí aqui fora tem que estar rindo, de orelha a orelha para a pessoa, você não precisa odiar, não precisa querer mal, mas eu, sei lá, se fosse comigo, se eu estivesse lá dentro, tivesse acontecido comigo, eu desejaria tudo de bom para ela, até cumprimentava na rua. Mas conviver como amiga, ah, isso não, gente, eu acho meio pesado, sabe? Mas essa é a minha opinião, tá? Mas eu quero saber a sua opinião, qual é a sua opinião? Coloquem aqui nos comentários. Então foi isso, pessoal, eu volto a qualquer momento com mais conteúdo para vocês. Até mais, hein? E ó, espero por vocês nos próximos vídeos, hein? Deixa o seu like aí e se inscrevam. Vamos ser amigos!